Boa tarde a todos. Celebramos hoje a sessão de Nossa Senhora, Senhora Elevada ao Céu, e finalizamos também a festa de São Pacífico, o Padroeiro e Servidores do Altar. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Celebramos também hoje o mês vocacional. Hoje celebramos o mês, o dia das estrelas, que deve ser fim ao projeto de Jesus. E com essa alegria, vamos já iniciar a noção de Rígula. Amém. 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 Espírito Santo, amém, há a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu. Então, nesta oração vespertina, onde o domingo é bem preenchido, assim Padre Jesus, como Ele falou, a assunção de Nossa Senhora, que sobe hoje de corpo e alma para os céus, a festa de encerramento de São Tarsísio, exame pelos religiosos e religiosas que trabalham nesta cidade de São Caetano, tanto na paróquia de Cristo Rei do Universo, também na paróquia de São Caetano, né, e também encerramento, né, da Semana da Família. Então, queremos acolher a todos e a todas que vieram hoje rezar conosco, você que nos acompanha pela internet, vamos colocar dentro do altar do Senhor, também a nossa fraqueza humana, para que todos nós possamos celebrar bem esses santos mistérios. Eu confesso a Deus e a vós irmãos, tantas vezes peguei, não fui fiel, pensamentos e palavras, as atitudes, omissões, por minha rua, tão grande rua. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa Mãe, e a Vós, meus irmãos, rogues por mim. A Deus, Pai, que nos perdoa e nos sustenta em Suas mãos. Por Seu amor, tão grande amor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor. Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Pois eu preciso que Ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O inimigo a ser destruído é enorme. O efeito? Deus por tudo debaixo dos seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamamos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 Aleluia. Maria elevada ao céu, alegre-se o coro dos anjos. Alegre-se os coros dos anjos. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se atrestadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouvia a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendita é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será comprido o que o Senhor lhes prometeu Então Maria disse A minha alma enloudece o Senhor E o meu Espírito se alegre em Deus e meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Doravando em todas as gerações E o Senhor lhes chamaram bem-aventuradas Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O Seu nome é Santo E Sua misericórdia se enchei de geração em geração A todos os que o respeitam Ele mostrou a função em seu braço Distressou os soberbos de coração Derrubou os tronos poderosos E elevou os humildes Encheu de beijos os famintos E despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel ao Seu Céu Lembrando-se de Sua misericórdia Conforme prometeu aos nossos pais Em favor de Abraão E da sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa A palavra da salvação Glória ao Senhor A vossa direita se encontra rainha O veste esplendente de onde ouvi A vossa direita se encontra rainha O veste esplendente de onde ouvi Meu caro irmão Padre José Wilson Amados irmãos e irmãs Você que nos acompanha pela internet Celebrar a festa da Ascensão de Nossa Senhora E também a memória de um santo mártir São Tarsísio É motivo de grande alegria De bênçãos e graças de Deus Porque a Igreja Católica Apostólica Romana Tem vários santos Que dão testemunho do Evangelho E celebrar a Ascensão de Nossa Senhora Onde é uma festa muito antiga Na Igreja Desde 1950 Que foi decretado dogma E a palavra dogma Diz uma verdade de fé Verdadeiramente a Virgem Maria A Mãe de Deus A Teotócos Subiu de corpo e alma Para os céus Não podia ser A Mãe do Salvador Sofresse a corrupção A fraqueza humana Então ela foi preparada Predestinada Preservada Da culpa do pecado original Para ser A nova arca da aliança Para receber no seu ventre O próprio Senhor Então por isso que Ela não poderia Uma palavra mais simples E ir para debaixo da terra Como eu e você vai Mas Depois dela completar A sua missão Terrena O Deus Que o convida A chama Para estar a sua direita Hoje Verdadeiramente E somente pela fé Que nós acreditamos Então por isso meus irmãos E minhas irmãs O Todo-Poderoso Pesido de as coisas Em favor Em nosso favor E é por ela Que nós temos A redenção É por ela Que nós temos A salvação Ontem Nós celebramos A vigília Da ascensão De Nossa Senhora O Evangelho Era bem claro Falava o seguinte Onde Jesus Estava pregando Falando No meio da multidão A mulher grita Feliz É a mulher Que te amamentou E de imediato Ele responde Felizes São aqueles Que ouvem E praticam E praticam A palavra De Deus Deus E no evangelho De hoje Maria Que vai Apressadamente Vai fazer Uma visita Quer dizer Essa palavra Apressadamente Que a salvação Ela tem pressa Deus tem pressa Então por isso que Ela vai Apressadamente Correndo E Um dos cantos Mais belos Que nós rezamos Os religiosos Religiosas Que rezam Nas laudes Que rezam Na oração Nas vésperas Este o cantico Do Magnificat Onde A Mãe de Deus Recebe Este grande Cântico O Poderoso Fez em mim Maravilhas E Santo Este é o nome Então por isso Meus irmãos E minhas irmãs Celebrar A sanção De Nossa Senhora A sua festa Solene É dizer Uma única Palavra Gratidão Gratidão A Deus Porque Eu e você Temos Uma mãe Uma mãe Que cuida Uma mãe Que zela E agora Está no alto Da glória Dos céus Olhando Intercedendo Por cada um De nós E um dia Ela vai Nos acolher No reino Dos céus Maria É a primeira Discípula Ela é modelo Que vai Nos ensinar A como chegar Na totalidade Da santidade A como chegar Na totalidade Da fé Por isso Por isso Que o Evangelho Diz É repleta Do Espírito Santo Repleta Cheia Completa Do Espírito Santo E nós Que somos cristãos Estamos ainda o que? Peregrinando Caminhando Para chegar Um dia Nessa totalidade Da estatura Completa E ser repleta E ser repleta Também Do Espírito Santo Então por isso Que Maria Ela é Duas coisas Modelo Para cada um De nós E protótipo Para que nós Possamos aprender Com ela Se ela Chegou A completude Então todos nós Também devemos Chegar o dia Essa completude Ser repleto Cheios Do Espírito Santo E da Graça de Deus Todo ser humano Já contém Em si A Graça de Deus Todo ser humano Cabe a nós Trabalhar Essa Graça de Deus Que está Dentro de nós E ela Soube muito bem Trabalhar nisso E olhando Para São Tarsísio Ele também Completou A sua Cumpritura A sua santidade Ainda muito jovem Ainda criança Recebeu Um grande missão E no meio Dessa missão Ele não teve medo Não foi temeroso De receber a ordem De levar A Sagrada Eucaristia Para os presos Para os encarcerados Que naquela época Há uma grande percepção E ele não teve medo Uma criança Que levava No seu peito A Eucaristia O Deus Vivo E verdadeiro E assim Sofreu o martírio Morreu Se entregou Por isso que A Suma De São Tarsísio Nós cantamos Já no início Já no seu hino Antes Morrer Do que Pecar Antes morrer Do que pecar Essa é a Suma Da sua frase Da sua vivência Do seu testemunho E olhando E olhando Para os coroinhas Aqui presente Que fazem o serviço Do altar Aqui na paróquia De Cristo Rei No universo Não é só Servir ao padre José Ilse Mas É servir Ao próprio Deus Aonde Que Servindo o altar Pode Pode ser Uma coisa Simples Levar Para serem Consagrados Diante do altar Parece Uma coisa Simples Parece Mas não é É uma coisa Muito digna E verdadeira Servir ao altar Nós devemos Servir Com dignidade Veja Muitos padres Sugiram a vocação Já No grupo Olhando O sacerdote Será O santo Sacrifício E assim Foram Sempre chamados Convidados Quantos sacerdotes Já foram Coroinhas Quantos Religiosos E religiosas Também Serviram ao altar E vendo Aquele padre Celebrar A santa Eucaristia Foram Cativados Foram Fisgados E assim Assumiram a vocação Seja a vocação Presbiteral Ou a vocação Religiosa Que neste final De semana Nós Lembrando Lembrando Esses religiosos Religiosas E o religioso É aquele Que na igreja Tem um serviço Silencioso Que serviço é esse? O serviço Da caridade O serviço Da oração É um serviço Servicioso É um serviço Que quase Ninguém vê Mas é um serviço Eficaz Eficaz Porque a oração Ela é feita A igreja A oração É o pulmão Que bombeia Para o coração Da igreja Sem a oração A igreja não se sustenta Por isso Por isso que há Águas Religiosas E religiosas Que mesmo Estando encarcerados No seu casulo No seu local De oração Na sua cela Mas Estão rezando Por cada um De nós Noite Se levando Até de madrugada Para rezar Pela igreja Que grande missão Não é uma missão fácil Nós Que à noite Vamos nos deitar Mas tem pessoas Que levantam Naquela hora Para rezar Para fazer a oração E naquela oração Silenciosa Às vezes Também Em comunidade Com os irmãos Rezam Sem cessar Então por isso Que hoje Nós somos gratos Também por esses Homens e mulheres Que doam A sua vida Constantemente No trabalho No serviço Da oração E da caridade Mesmo sem sair Do seu quadrado Da sua cela Mas Contribui muito Com a igreja Então por isso Meus irmãos E minhas irmãs Cerebrar esta festa Solemne É dizer Que Olhar para os céus A Virgem Maria Nos ensina hoje Olhar para os céus E olhar para os céus É dizer Que nós temos Uma grande Realeza Temos Deus Todo-Poderoso E agora A Grande Rainha A Mãe de Deus Como nós Acabamos de cantar No salmo de hoje A vossa Direita Se encontra Com versos Esplendentes De ouro De ofim E que ouro é este Será que realmente É o ouro material Que nós conhecemos Este ouro Que é rezado Neste salmo de hoje É o ouro Que foi conquistado Pela Virgem Maria Pela sua missão O ouro Da graça O ouro Da santidade O ouro Da pureza O ouro Da entrega O ouro Da suavidade Da leveza Porque nós estamos Mal acostumados Com o ouro terreno O ouro Que corrói O ouro Que dá poder Ao homem Mas ao mesmo tempo Engana Ao mesmo tempo Torna o homem Arrogante Torna o homem Soberto O homem O ouro material E o ouro Que é cultivado Que vem Que vem do alto É um ouro Diferente Que nós conhecemos É o ouro Da santidade Aonde a Virgem Maria Ela foi revestida Da graça de Deus Foi revestida Do Espírito Santo Aí é o ouro De ofim Então por isso Meus queridos irmãos Olhar também Para Santo Assis Este grande Santo Márcio Ainda muito jovem Ainda muito jovem Teve que dar Testemunho de Deus Ainda muito jovem Teve que Realmente Dar a sua própria vida Sem medo Mas com coragem Enfrentando Enfrentando Todas as Aqueles que queriam Dizer ao contrário Mas ele enfrentou Que também Eu e você Podemos ter esta coragem Esta firmeza De dizer Que nós somos Católicos Apostólicos Romanos Que nós temos Uma mãe A mãe da igreja Porque infelizmente Por aí afora Tem vários católicos Que tem Vergonha De dizer Que tem Uma mãe A Virgem Maria Porque são apanhados Por aí afora Por alguns protestantes Dizendo o seguinte Esta mulher Não é de nada Quem foi que disse Que ela é a mãe de Deus E as vezes A gente fica calado Ou não sabe responder Ou porque tem medo De enfrentar E as vezes Fica calado E sai Foge Então por isso Que nós não devemos Ter medo Devemos ter coragem E dizer Sim Eu tenho a minha fé Eu tenho a mãe A mãe intercede por mim A mãe da igreja Por isso que a igreja Católica Apostólica Romana Como falava O Papa Avento 16 É a igreja Verdadeira E por que a igreja Verdadeira? Porque a igreja De nosso Senhor Jesus Cristo Também como fala O Papa Francisco É a igreja De nosso Senhor Jesus Cristo Porque é uma igreja Completa Tem a Eucaristia Tem os Propetas Tem os discípulos Tem o magistério Tem a tradição E ainda mais Tem a Virgem Maria A Mãe de Deus E tem Os santos E santas Aqueles que são mártires E aqueles que não foram mártires Nós temos uma grande riqueza Em nossas mãos Cabe a nós Ter Esta dignidade Cabe a nós Dar a verdadeira Honra A esta igreja Cuidar Zelar dela E não criticá-la E não temer De defender Assim como Santo Assisio Defendeu Até a morte E vocês Queridos Coroinhas As vezes As vezes As vezes A preguiça bate As vezes A gente Não quer servir Ao altar As vezes Quando o padre Está meio chateado A gente Quer fugir Do altar Quer correr Mas não importa O que importa É que vocês Foram chamados Para servirem Ao altar de Deus O altar De nosso Senhor Jesus Cristo Por isso que O serviço Ele tem que ser Feito Com dignidade Até cuidar Das vestes Da túnica Vestir com dignidade Porque Não é uma veste Qualquer Estar aqui Diante do altar É Representar Esta Igreja De nosso Senhor Jesus Cristo Ser coroinha É Cada vez mais Se configurar Também A nosso Senhor Jesus Cristo E um dia Quando vocês Encontrarem A vocação De vocês Vão dizer sim Seja para A vocação Matrimonial Seja para A vocação Religiosa Ou Para a vocação Também Presbiteral Mas Dentro do altar Olhando Na consagração De nosso Senhor Jesus Cristo Onde o Padre Ele reza Por todos nós E aonde Nós Servimos Com amor Com cuidado E com zelo Amém Então vamos Professar Nossa fé Dizendo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Filhado Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu vivo Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre 11 pilares Foi Crucificado Novo E Sepertado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentada A direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há E a julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Então vamos Cantar juntos A Ladainha De São Tassísio Senhor Senhor Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Grito Tem de piedade De nós Cristo Tem de piedade De nós Jesus Cristo ouvindo, Jesus Cristo atendendo, Deus Pai do céu, tente piedade de nós. Deus Espírito Santo, tente piedade de nós, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tente piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, Santa Virgem das Virgens. Rogai por nós, Santa Cíntia, intercedem por nós, Defensor da Eucaristia. Rogai por nós, com frouxidão destemido, rogai por nós, seguidor de Cristo. Rogai por nós, Santa Cíntia, intercedem por nós, Defensor da Eucaristia. Rogai por nós, com frouxidão destemido, rogai por nós, Defensor da Eucaristia. Rogai por nós, com frouxidão destemido, rogai por nós, com frouxidão destemido, rogai por nós, Santa Cíntia, intercedem por nós, Protensor da Eucaristia. Rogai por nós, protensor da Eucaristia. Rogai por nós, o nosso protetor. Rogai por nós, nosso Padroeiro. Rogai por nós, com frouxidão destemido, rogai por nós, com frouxidão destemido, rogai por nós, Santa Cíntia, intercedem por nós, com frouxidão destemido, rogai por nós, Santa Cíntia, intercedem por nós. Cantemos juntos o canto das alfabetas. Amém. 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 Senhor, minha vocação Senhor, eu vou libertar A minha vida consolar Quero renovar o meu sim Que tua vontade se força em mim Nova, Senhor, minha vocação Consagrado para amar Consagrado para se doar Amor que tudo suporta Amor que cantar e provisar Consagrado para amar Consagrado para se doar Amor que não vos interesse ser É uma sombra, meu amor de Deus É o Senhor que eu vou libertar A minha vida consolar Quero renovar o meu sim Que tua vontade se força em mim Nova, Senhor, minha vocação Senhor, minha vocação A minha vida consolar Quero renovar o meu sim Que tua vontade se força em mim Nova, Senhor, minha vocação Consagrado para amar Consagrado para amar Consagrado para se doar Amor que tudo suporta Consagrado para amar Consagrado para amar Consagrado para se doar Amor que não busca interesse ser Mas, Senhor, meu amor de Deus Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai, todo poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos Sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Suba até vós, Senhor Deus O nosso sacrifício E pela intercessão da Virgem Maria É levada ao céu Acendei em nossos corações O desejo de chegar até vós Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Vemos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever Nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dá-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor, Pai Santo Deus eterno e todo poderoso Por Cristo, Senhor nosso Hoje A Virgem Maria Mãe de Deus Foi elevada à glória do céu Aurora e esplendor da Igreja Triunfante Ela é consolo e esperança Para o vosso povo ainda em caminho Pois preservaste da corrupção da morte Aquela que gerou de modo inafável Vosso próprio Filho Feito um homem Autor de toda a vida Enquanto esperamos a glória eterna Com os anjos e com todos os santos Vos aclamamos jubilosos Cantando a alma A sua voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus no universo 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 De tudo que vem O livr do Senhor Santa, Santa, Santa As alturas Santa, Santa, Santa As alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, o corpo e o sangue, e Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão de braças e o partiu e deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória em mim. Eis o mistério da fé, toda vez que comem o pão de pão de pão, se recorda a paixão de Jesus Cristo, e vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós, nos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Rui e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Todos aqueles mencionados no início da Santa Missa, aqueles que trazemos no nosso coração, que já se encontra na eternidade. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a nós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Senhor, enfim, nós vos pedimos, bem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu Esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que deste mundo nos serviram, a fim de vos louvar e glorificar-nos, por Jesus Cristo, vosso Filho, concedendo-os o convívio dos eleitos. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz do Espai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à Palavra do Senhor, ousamos dizer. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso peito, seja feita a Vossa portada, assim na terra como nos céus. Amém. 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 de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o Reino, o Poder e a Glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vem de Deus, que dirás o pecado do mundo Vem de verdade 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 Vem de verdades, vem de verdades, verdades de todas as mãos de Deus e despedirás o pecado no mundo. Dá-nos a Paz, dá-nos a Paz, dá-nos a Paz, Senhor, a Vossa Paz. Felizes convidados para ser o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eis aqui o Filho de Maria, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mal. Senhor, eu não sou digno de que me creze em minha morada, mas de que eu não sou falado e serei salvo. Em relação à comunhão, a gente segue as orientações que estão no piso da Vossa Igreja. Mais uma vez eu lembro, a comunhão na mão, tá certo? Você bota na boca e dentro da pandemia, e aí você mesmo leva até a sua boca. Com a palma da mão estendida, tá certo? Não vem assim não. Bota a mão, sacerdote ou ministro solta a palma da sua boca. Bota a mão, sacerdote ou ministro solta a palma da sua boca. Bota a mão, sacerdote ou ministro solta a palma da sua boca. Bota aº Kevin de Vossa Igreja. Bota a mão, sacerdote ou antiga. Bota aós, aceitarar a sua boca. Bota a mão, sacerdote ou vice-presidenta. Mãe, planta meu reino, não só na terra, mas devoraste, vencinha a mão. O mundo de Deus foi assim, nem lutando ao instante a manter, me pedindo que cegou em seu fim, visitei com meu Deus o encargo. Mãe do Senhor, nossa Mãe, nos queremos contigo aprender, desafio, vontade de vencer, me adorrer o meu Filho de Ti. Sinta comigo, a minha mesa, no que as esperanças de outros irmãos. Mãe, planta meu reino, transforma a terra, mas que coragem tens minha. Mãe, planta meu reino, transforma a terra, mas que coragem tens minha. Mãe, planta meu reino, transforma a terra, mas que coragem tens minha. Mãe, planta meu reino, transforma a terra, mas que coragem tens minha. Mãe, planta meu reino, transforma a terra, mas que coragem tens minha. Amém. Maria, Mônica, flor que a humanidade gerou, só foi tudo que se entende. Em Ti toda graça virá. Maria, és plena de Deus. Nunca a Ti mais sobre Ti se dirá. Amém, Maria. Amém. 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 Gabriel Coruinha, Rafael, Cristiano também Coruinha, Arthur Coruinha, Cauã Gabriele, Islame e família, Vando, santo esposo, que canta para a esposa dormir, olha o padre contando o segredo. Agora só ele e a esposa aguentam a voz de Vando cantando aquele esprego de misericórdia, Pedro Coruinha, para todos os nossos noiteiros, os nossos agradecimentos e uma calorosa salva de palmas, Deus abençoe. A gente quer convidar agora os padrinhos e as madrinhas do Andor, Zefinha e Tania, a mãe adotiva de Vito também, Eduardo e família, Débora e família, Lani e família, Arthur Coruinha, Dona Zezé e família, pode vir aqui para frente, já que estamos tirando o retrato, Fique aqui por gentileza, para a gente tirar o retrato, para ter uma chapa. Dona Zezé e família, Sandra e Deja, Sandra está por aí, cadê Deja? Estava ontem. Dona Socorro alemão, olha a Dona Socorro, ela disse que viria, está com medo da pandemia ainda. Jobinho e família, Neidon Aramado, também trouxe o Andor, Niedia e Edson e por fim, Rosemary e família. Também a madrinha e os guardiões da bandeira, Leida e Bailson. Amém. Para todos estes, Cristo vem a chegar, aqueles também que não estão, que estão nos acompanhando de casa, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado e a nossa calorosa salva de palmas. Deus abençoe a cada um e a todos vocês. Pronto, podemos voltar para os nossos lugares. O coordenador, junto com o vice, uma palavrinha querida, e o padre segue com os comunicados abertos. Então, nós queremos agradecer a todos e a todas. Queremos agradecer ao nosso bom Deus e ao nosso querido Padre Eus Santo Assis por mais uma festa. A terceira festa realizada nesta paróquia de Santo Assis. Então, nós queremos chamar a Leila e o seu porquê de Pedro, para passarmos a bandeira para a madrinha do próximo ano, da festa do ano 2021. Queremos também agradecer a todos os noiteiros, aos padrinhos e à madrinha do Andor. Também queremos chamar Ivanil e o Ninho, ele que anotou todo este Andor, para receber uma pequena lembrança de nossa festa. Então, a eles também e as guardiãs da bandeira, uma calorosa salva de palmas. Agradecemos também a Rosa de Carlos, que nos doou o golo. Ele nos doou o golo, então foi ele que fez o Andor. Então, a ele, nós agradecemos mais uma vez, que é uma bonita e forte salva de palmas. Queremos também agradecer a Leila e o Eduardo Amado, que não pôde estar aqui, mas que conduziu o carro andou até aqui na nossa paróquia. Também queremos agradecer a Alex, o carro de som, ele que veio a toda a processão animada. A Marcelino, que fez toda a árvore do convite. Aos coroinhas, a minha segunda família, que veio todas as noites para a festa do seu padroeiro. E, por fim, queremos agradecer ao dono desta casa, ele que é o padre desta paróquia, ao Padre José Issa. A ele, o nosso muito obrigado. A calorosa salva de palmas. E também queremos agradecer ao celebrante desta noite, o Padre Rivaldo, ele que veio encerrar a festa do nosso querido Padroeiro. Então, nós também, nós, muito obrigado. E volte sempre à nossa paróquia. Este é uma lebrancinha de nossa festa. Pronto, é um sinal que o padre precisa tomar banho, viu? Depois desta missa seguida, hoje foi missa, batizado, casamento em Caruaru, missa no Cite e missa de novo aqui. Por último, faça a mensagem para as irmãs. Hoje, como dizia no início, encerramento da Semana da Família. Leide Reim está aqui me apresentando. A gente resolve durante também este trígido de São Tarsísio. A paróquia é bem animada nesta semana. Mas, claro, a gente teve que dar uma parada em ano de espada desde o próximo ano. Eu fiquei esperando eles ainda, querem fazer alguma live, alguma coisa, que eu estava pronto. Para a gente fazer alguma coisa com os psicólogos, com o soldado, com o militar, como eles fazem sempre. Cada dia, com uma profissão diferente, refletindo a realidade da família. Que o padre, basicamente, não faz nada. Louvo a Deus pela organização da Pastoral da Família. Que este ano, muitos são de idade, e se não puderam fazer a nossa gratidão. E hoje também, a gente celebra o dia dos religiosos. Uma mensagenzinha, de modo especial, na nossa paróquia. Que temos as irmãs, que servem as duas paróquias. Cristo Rei, São Caetano. Como já foi citado no início, agora para o Padre José isso também. Estamos vivenciando o mês de agosto, o mês das vocações. No domingo passado, vivenciamos a vocação matrimonial. E também, durante toda a semana, a Semana da Família. Este ano, de uma forma diferente, como o Padre José os colocou. Mas hoje, o terceiro domingo, é a vez da vocação religiosa. Bem-vindos a Deus por todos aqueles que, entregando a sua vida ao Cristo crucificado e buscando ser vivo de forma íntima, numa vida de oração e sacrifício, santo o seio da igreja, a antecipação do céu aqui na terra. Que o Senhor faça florescer, em nosso meio, santas e fecundas vocações religiosas. Gratidão, em especial, às irmãs da caridade da Santa Cruz. Que desempenhem um grande papel na evangelização em nossa cidade, principalmente aqui na paróquia, através do seu sim ao chamado de Deus. Obrigada e contem sempre com as nossas orações. Hoje elas estão de casa, vivendo a pandemia, mas unidas, cumpridas em orações conosco aqui. Uma salva de palmas para elas. Assistei também para a irmã Eva, não sei se hoje ela está, eu não liguei a net, mas ontem ela nos acompanhou lá da Suíça. Agora a gente tem uma espectadora europeia. A irmã Eva chegou bem, eu não partilhei muito para não ficarmos também muito preocupados, mas já pela idade dela, foi difícil o embarque da irmã Eva. Ela saiu daqui na quinta, tentou embarcar na sexta, quando chegou no embarque internacional, teve uma grande e forte crise de rins, suspendeu o voo, ficou para o domingo. No domingo tentou embarcar de novo, nessa horinha sim. Depois ela mandou uma mensagem, teve que suspender, teve crise de novo, disse, meu Deus do céu, parece que a irmã tem que ficar aqui no Brasil mesmo, não vai embarcar não. E aí uma irmã de Deônia Valquíria, acolheu ela na casa, lá em São Paulo, levou para a casa dela e na terça-feira, aí fez os procedimentos, foi ao hospital e graças a Deus, no dia seguinte, depois de quase 13, 14 horas de viagem, é longo, ela estava chegando na Suíça, na sua terra natal, em Zurique. Está certo? E nos acompanham de lá, nos acompanham de lá. Pronto. Agora, para o fim dar, a gente convida, depois de muito peditório, de muito implorar, e depois de muito rezar, graças a Deus o Pátio conseguiu, viu? Meu Deus, os presidentes da festa, Érica e Luan, Edson e Ângela, e, cadê o outro, estava? Ali, Carlos e Rosa. Venham para cá, o povo vê vocês. Ajudar o padre a trabalhar. Esses são os presidentes deste ano, está certo? Mesmo em meio à pandemia, eu aproveito para fazer quase como que uma prestação de conta. Os presidentes ajudam o padre, se perguntam. Eu pensei que Carlos e Rosa tinham sido presidente. Quando eu cheguei para eles, já foram presidentes lá de baixo? Não, padre! Apoio você agora, como o Ângelo, como o Edson, como esse jovem, esse jovem casal, que ainda não são casais, estão namorando, né? Ele teve a graça de receber o batismo este ano. Os presidentes nos ajudam a construir o rei, a festa concretamente. E, cada ano, a gente coloca uma meta. Não significa dizer que, obrigatoriamente, a gente tem que alcançar. Esses bancos que vocês estão sentados, foi fruto dos primeiros presidentes que aqui cheguei. Os bancos foram 30 mil. E, com a festa, a gente quitou. Os segundos presidentes foi no contexto da criação da paróquia. Tomamos o desafio de começar a torre e a casa paroquial e os banheiros que estão prontos esse final de semana. Demorou um pouquinho mais do que a gente segurou. Mas a casa ficou pronta no terceiro presidente que os deles estão aqui. Oceano, Veronice, também está ali a Vera. Os segundos nos ajudaram a dar o pontapé inicial. os terceiros comigo, terminaram a casa paroquial, os banheiros estão prontos, deram um empurrão também na torre e concluímos o muro aqui atrás. E de vocês, o que é que o Padre espera? Sem obrigatoriedade. O principal é a oração, é fazer uma bela festa. Já nos apresentando, digo isso, que vocês abram as portas, também os bolsos, porque eles vão pedir. Está certo? A gente quer fazer com que esse bendito sim, Dona Socorro diz, oh Pai, Socorro Alemão, será se eu vou morrer e eu não vou ver esse sim tocar? Esse é o sonho. Não digo do Padre, da Padre. Como sempre digo, a gente está aqui de passagem. Os bancos, o Padre vai embora e deixa. A casa, o Padre vai embora e deixa. Ano passado, também os presidentes ajudaram a trocar o carro da paróquia. O carro está novo, comprado agora em fevereiro. Se eu for embora hoje, eu vou a pé. Peço carona com outro carro. O carro também fica. Assim é a nossa missão. Está certo? A missão de vocês, isso significa dizer que tem que ser, mas a gente vê se consegue. É fazer com que o sino toque. E para fazer o sino tocar, a gente precisa terminar a nossa torre, que vai embelezar a igreja, que vai transformar cada vez mais esse espaço numa casa onde pode acolher as pessoas. Aqueles que chegam para se confessar e agora lembro de uma senhora que veio esses dias 60 anos ou mais um pouco. Nunca tinha se confessado. E você vê aquela libertação bonita. A igreja serve para isso. Ou um dependente de algo, de droga, que nos procura por saber que a gente também já trabalhou com isso e a gente pode ajudar. A igreja serve para isso, para libertar as pessoas e conto convosco para que a gente possa, neste ano, embelezar mais ainda a nossa igreja. Está certo? E vocês, e vocês, eu peço aquilo que diz que devem o quê? abrir o bolso. Abre o bolso e a gente consegue. Portanto, esses são os nossos presidentes que a gente os acolhe com toda a comunidade e com a calorosíssima salva de palmas. Deus abençoe pela vossa generosidade que eu gosto de ser. Já na próxima semana, já fizemos um grupo do WhatsApp e a gente vai conversando quando vamos nos reunir. Está certo? Vamos retornar para os lugares. Muito obrigado. Vieram com as famílias que a gente agradece. Vitória. Não é, Vitória? Misericórdia. Só veio hoje porque a mãe, o pai e a mãe veio. Não diga isso, padre. Diga sim. A gente agradece a presença da família, também do irmão, glória e coroinha. Eis coroinha também. Também, os carros que vieram com a filha, a filha que está no Recife, trabalhando, que a gente reza sempre, também. Tá bom? É isso. Muito obrigado pela presença de vocês e aqueles que estão em casa nos assistindo, você que está aqui é convidado a facilitar tanto a vida do padre como dos presidentes. Eu dizia, o padre já está aqui há muito tempo, por isso, muita coisa eu já desenrovo. O peritório do sítio, eu conheço o seu sítio com uma palma da mão já. Todos os buracos, portanto, eu vou em todo lugar. Seu presidente, o padre, hoje eu tenho disponível o senhor andar hoje no sítio. Vamos! Padre, eu não posso hoje não, hoje estou trabalhando, não se preocupe, a gente desenrola. Digo isso para que quando o padre for até você para ser presidente, este outro está certo? Este é o nosso pedido e junto a gente construir o reino de Deus, não é? O principal é a evangelização e é isso que digo sempre, o principal é levar Jesus para as pessoas. Para que é ter uma igreja bonita? Para ajudar as pessoas a rezar, para ajudar as pessoas a ir para o céu. não é simplesmente construir por construir, não tem sentido, porque aqui a gente está de passagem, é construir para que as pessoas se sintam bem, sintam cada vez mais vontade de vir a esta igreja, como os banheiros que estão prontos agora e a gente sente feliz, porque sente-se acolhido também, acolhida, cada vez mais a gente vem com alegria, a casa que é de vocês, cada vez mais as pessoas possam vir mais ainda, está certo? E vindo, possam fazer experiência com nosso Senhor. Se os presidentes baterem a vossa porta, os acolhiam com carinho, para ser noiteiro, para ser patrocinador, para fazer uma doação extra na nossa condição, está certo? Reconhecendo também esse momento que passamos, mas cada um na sua condição pode fazer também desde já a vossa contribuição. Está certo? Vamos ficar de pé para cantar os parabéns para Samara e Eduardo, o aniversário de 15 anos de Samara e Eduardo, os dois juntos. Quem é Samara e Eduardo? Ah, que beleza, lá do Lamarão. Muito bem, Samara. E o Eduardo, Dona Helena. Tem mais alguém que fez aniversário durante a semana? Ninguém mais? A gente canta para os deputantes. Uma data bonita. 15 anos. Cantemos os parabéns. Amém? Parabéns a você, é saber, a alegría, aормãs, descer, a tristeza. Amém. Deus me briga Com bênção e guia Sempre cantamos ao céu Proversão de Maria E as bênçãos em Deus Ele ama-se, ele ama-se Ele ama-se, ele ama-se Ele ama-se, ele ama-se Ele ama-se, ele ama-se Vim, Rosalina Sallantes! Não por último, mas por aquele que é o responsável por esta festa Junto com o padre, claro, o coordenador e o vice-coordenador dos coroinhas Se eu deixar ele especialmente, ele faz esta festa o mês todo, viu? Ele faz, começa no dia 1º até aqui no dia 30 Vitor, não é assim não Carinho por São Tassi, também pelos coroinhas Por isso para ele, para o vice-coordenador Que assumem esta festa de São Tassi, desde que aqui estou Há três anos Carinho, com muita presteza para os dois E por fim, agradecer mais uma vez a Rivaldo pela presidência da festa Nosso bom vizinho Seja sempre bem-vindo A casa é vossa Somos amigos de seminário Também é na hora de parar o outro Deus abençoe Então vamos olhar para a imagem de São Tassísio Vamos cantar bem bonito o seu hino Louvando e agradecendo a Deus por mais uma festa E os coroinhas Com o seu padroeiro O que é 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 estar o que é 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 que é o 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 que Amém. 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 Eu quero agradecer pelo convite ao Pai José Wilson e a Vito, que nos convidou para encerrar essa festa e um motivo de grande alegria também e essa comunhão entre as duas paróquias de São Caetano Cristo rei do universo é sempre bom a gente manter essa ligação entre a gente são três padres na cidade mas os três padres da cidade tem a sua região, a sua área mas todos trabalham para o nosso Senhor Jesus Cristo para evangelizar o São Caetano e cada vez mais a gente tem mais fé eu estudei no universo e também São Caetano e vamos assim seguir a nossa missão o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão de São Tarsísio a bênção de Deus vivo em misericórdia Pai e Filho e Espírito Santo Amém e de paz que o Senhor sempre vos acompanhe graças a Deus e pediremos que as flores de uma dor não vai ser tirada permanecerá para o Santo as flores não vai ser tirada a Maria com seu menino sem rumo original que o Senhor Amém. Amém.